Olá, eu sou o João Jorge do Centro de Estudos do Interior Humano. Eu acabei de gravar aqui um resumão sobre o workshop que foi Você, a Lei Quântica da Vida, que foi um sucesso, foi uma delícia e que acabou, né? E de agora pra frente a gente vem com novos projetos. Eu gravei agora, ou melhor, tô gravando agora esse vídeo pra trazer uma dica importante pra você. Porque a sua vida não tá dando certo? Você acha que as coisas não estão andando? Talvez você não parou pra olhar ainda pra aquilo que já deu certo na sua vida. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que deu certo na sua vida. Você. É. Você. Você deu certo. Você era uma possibilidade, era um projeto da vida de existir. A vida precisava, de alguma maneira, que tudo isso existisse, inclusive que você, um indivíduo, um espírito, um ser pensante, um animal racional, uma unidade, uma partícula de carbono existisse no planeta. E ela conseguiu. Dentro de todo esse emaranhado de coisas que evoluem, você se tornou existente. O que era possibilidade lá atrás no Big Bang, hoje é uma realidade existente. Você. Igual a você, não tem ninguém. Só tem você. Existe semelhante, mas igual não tem. Então, fica aí a minha dica de hoje. Presta atenção em você. Ame a si próprio. Cuida de você, namora você, fica com você, observa você com o máximo carinho possível. Porque, como diz a frase, igual a você, só você mesmo. Tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Gratidão. Gratidão. Gratidão.